E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó com a CG-125 Fan 2008 e cara, hoje a gente vai dar um talento nesses manetes aqui, tá? Esses manetes eu comprei há um tempo atrás, eles não veio cromado, tá? Eu queria um manete cromado, porém eles não veio cromado do jeito que eu queria, tá? Eu queria que o manete, ó, ele viesse igual aqui o peso de guidão, tá? Que é bem cromadinho mesmo, e ele não veio assim, ele veio com várias linhas assim, ó Não sei se vocês vão conseguir ver, e ele veio tipo meio que polido, só que não é bem polido, né? É meio que meio opaco, né? Não tem muito brilho E veio com vários detalhezinhos assim, ó, não veio tipo liso, liso não E esse tá meio escuro já, tá? Eles escureceram com o tempo Então galera, hoje vamos tá tirando esses dois manetes aqui, o de embreagem e o de freio E vamos dar aquele talento neles, cara Vamos deixar eles bem próximos do cromado, né? Do peso de guidão aqui, tá? Eu quero deixar eles mais ou menos nesse estilo aqui Eu não sei como é que vai tá na câmera, né? Vocês vão tá vendo certinho Mas vocês podem ver que não tá É... aquele brilho top, né mano? Tá bem opaco Então... Vamos tirar eles agora aqui E vamos dar o talento Vou mostrar pra vocês também como que faz, tá? Pra deixar eles bem top E aqui galera, eu tenho duas chaves, tá? As duas são 10 No caso da minha aqui é uma catraca Mas se vocês não tiverem catraca, vocês podem estar usando duas chaves 10, tá? Igual essa aqui, normal Pra soltar aqui, ó O parafuso, tá? Tem um parafuso E aqui embaixo tem uma porca Então vamos lá, ó Eu já dei uma soltada nele aqui Ó Vamos soltar o parafuso aqui E aí É só tirar o cabo também, tá? Vou mostrar pra vocês como que faz pra tirar o cabo aqui É bem fácil Não tem segredo nenhum Pra tirar, tá? É só desencaixar o cabo aqui E o manete já sai, galera Tirei aqui já a porca, tá? Que vai aqui embaixo Agora é só a gente desrosquear aqui, ó Até Tirar o parafuso, tá? Até o parafuso sair aqui completamente Beleza? Aí, galera Tá vendo, ó O parafusinho saiu Beleza? E agora, ó Vamos deixar ele aqui no chão, no cantinho E aí Vem puxando aqui, ó O manete ali sai, tá? E aí, lógico Tem aqui o cabo, tá? Do freio, ó E aqui embaixo, galera Vocês vão Virar ele assim, ó Que tem um rasbozinho aqui, ó Que ele sai, tá vendo? Já saiu Aí, ó Cabozinho, ó Ele tem a parte que ele encaixa aqui nesse buraco, né? E aí O cabo ele vai por aqui É só vocês se entortarem aqui assim, ó Que ele sai É bem simples, galera Não tem segredo nenhum isso aqui Tá? Ó O manete já saiu Agora eu vou tirar o deembreagem Que é a mesma coisa, tá? Não vou mostrar pra vocês Porque é a mesma coisa daqui Mesma coisa que eu fiz aqui Eu vou fazer ali E vamos tirar O da embreagem também, tá? E aí eu volto com vocês Pra gente dar início aí No talento Já tirei aqui, galera Da moto Isso aqui é bem fácil de fazer Tá bem simples Não tem segredo Já expliquei pra vocês aí E agora Vamos ver O que que a gente melhora Nesses manetes aqui, tá? Vocês estão vendo como é que tá, né? Cheio de risco Cheio de De detalhezinho De defeito E eles estão já escuros também Estão meio sem brilho, tá? E vamos melhorar eles agora E vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer isso aqui, tá? A gente vai começar, galera Lixando Esses manetes Vamos tá lixando aqui Primeiro com as 600 Depois Uma lixa 800 Uma 1.200 E pra finalizar aqui, ó Uma 2.500, tá? Vamos tá lixando Com essas 4 lixas aqui Tá? Eu vou começar com as 600 Depois eu vou pra 800 Depois 1.200 E depois 2.500, tá? Então vamos começar aqui na 600, beleza? Vamos começar nesse daqui, galera Esse aqui é da embreagem, tá? Eu vou usar água também Ó Você vem aqui, ó Pulveriza a água nele Pra molhar, tá? O manete Na lixa também Vamos tá molhando aqui a lixa E na lixa, galera A gente usa Um pouco de detergente, tá? Ó Ó Com um pouquinho de detergente E aí Agora a gente vai fazer a parte mais chata, né? Que é lixar, ó Vamos lixar isso aqui, ó Bem lixadinho Ó Ó Vocês podem ver, galera Que ele começa a sair um caldinho preto, tá vendo? Um caldinho escuro, ó E aí vocês vão lixando aqui, ó Tá vendo? Na lixa aqui também Como é que fica? Vocês vão lixando aqui, ó Vão lixando e vão aplicando água, tá, galera? Pra ir limpando isso aqui, ó Ó E vai fazendo isso aí, tá? E com esse lixamento, galera A gente vai conseguir remover Esses risquinhos que tem, tá? Todos esses detalhezinhos que tem Beleza? Vamos fazer o lixamento de toda a peça Em tudo aqui, tá? E aí É... Nas últimas lixas Que ela começa a puxar o brilho mesmo E começa a ficar bem cromadinha, tá? Nessa lixa aqui, ela vai ficar um pouquinho fosca Na 800 já puxa um pouquinho de brilho Na 1200 ela puxa mais brilho ainda E na 2500 ela fica bem cromada E aí depois A gente vai fazer um polimentinho leve aqui, tá? Pra que ele tá lento Então eu vou fazer agora aqui, galera O lixamento de toda essa peça aqui E aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Só no lixamento a diferença que vai dar Da... Da que eu tô fazendo, né? Da peça lixada Pra que não tá lixada, tá? Então eu vou fazer aqui Já falei pra vocês todas as lixas que eu vou usar, tá? É só vocês lixarem com todas elas Uma por uma 600, 800, 1200 e 2500, tá? Então eu vou fazer o procedimento aqui E aí eu volto com vocês Mostrando o resultado, beleza? Porque isso aqui demora bastante E é bem chatinho de fazer Tem que fazer no mínimo detalhe aqui, tá? Pra pegar tudinho certinho aqui, ó Pra ficar zero bala, beleza? Então demora bastante E aí eu volto com vocês Assim que já tiver lixado Acabei de lixar esse aqui, ó Terminei de dar uma lixadinha nele E olha só a diferença Não sei se vocês vão perceber direito aí A diferença no vídeo, né? Mas Já tirou bastante detalhe daqui, ó E puxou um brilhozinho legal já, hein? Nesse daqui, ó Agora Vamos fazer nesse aqui, tá? Vamos passar as mesmas lixas Que a gente passou nesse Vai ser a 600, 800, 1200 e 2500 Beleza? Vou lixar agora esse aqui Pra gente deixar Igual esse aqui Terminei de lixar os dois aqui, ó E já deu outra cara Pros manetes E agora Vamos finalizar aqui com o polimento Peguei aqui, galera Um pedaço de pano jeans, tá? Pode ser de calça jeans velha mesmo E aqui A gente tem Massa de polir número 2 Vamos pegar aqui um pouquinho de massa, ó E vamos passar aqui nela, ó Vamos espalhar aqui em todo o manete, tá? E aí A gente vem aqui, ó Com o paninho Fazendo o polimento, tá? Pra dar aquele destaque Pra dar aquele brilho E finalizar As manetes, tá? Olha só quanto que sai de sujeira ainda Tem que polir bem aqui Esfregar bem, tá? Pra poder ficar bem Espelhadinha, ó E agora eu vou fazer isso aqui, ó Galera Em todas elas, tá? Fazer em todas as partes aqui Pra finalizar E deixar daquele jeito, beleza? Agora é só Fazer o polimento aqui Fazer rapidão E já volto com vocês Voltei com vocês aqui E cara Tá ficando de noite já Começou a escurecer E olha só Infelizmente Não vou dar pra mostrar pra vocês Certinho como que ficou, né? Porque tá meio escuro já Mas eu acho que você já consegue Ter uma noção aí No vídeo, tá? Não ficou 100%, tá? Ficou uns detalhezinhos ainda Até mesmo porque tinha muito detalhe Tá? Então assim Eu queria só dar uma melhoradinha mesmo Mas Dá até pra me ver já ali, ó Dá pra ver a câmera Dá pra me ver ali Não sei se no vídeo dá pra ver Mas Pessoalmente que dá Então Agora Finalizei aqui Fiz o polimento das duas, tá? E vamos instalar de novo agora Rapidão Antes de escurecer de vez, tá? Pra mostrar pra vocês O resultado final Na moto, beleza? Então Vou montar rapidão aqui E já já volto com vocês Mostrando Eles montados E esse aqui É o resultado Infelizmente já ficou escuro, né, cara? Então Não dá pra mostrar pra vocês Certinho no vídeo, ó Mas O resultado Já ficou top, pessoal Tá? Bem parecido aqui com O peso de guidão, tá? Ficou bem cromadinho agora Os dois, ó Ficou bem da hora E é isso aí, galera Ficou uns detalhezinhos ainda, tá? Tem como melhorar ainda mais Porém Eu acho que logo mais Eu vou estar trocando Esses manetes, tá? Então eu não Lixei tanto assim, tá? E eu achei que tava bom já Depois que eu fui ver Que tinha uns detalhezinhos ainda E também Tá escurecendo já Então eu quis Agilizar um pouco, tá? Mas Se eu for fazer uma próxima vez Isso aqui Lixar bem Eu consigo tirar todos os detalhes, mano Ficou bem pouco mesmo Já ficou muito bom já E vocês aí Que tiver Uma lixa igual a minha aí E quiser fazer Tá dado a dica Pra vocês também, tá? Pra vocês fazerem em casa aí É bem fácil Só que assim É demorado E dá trabalho, tá, galera? Então esse tipo de coisa, né? Ficar lixando E pulindo Demora E dá um certo trabalho Mas O resultado final Fica top demais, cara Vale a pena você fazer Na sua moto aí Que fica bem legal mesmo Beleza? Então é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Espero Que vocês tenham gostado, tá? Se gostou Deixa aquele like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram Com os parceiros Então vai lá E dá uma força Me segue no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês Ficar por dentro de tudo E é isso aí Deixa aqui embaixo Seu comentário Sua sugestão de vídeo O que você quer De vídeo aqui no canal Valeu E até a próxima Fui E até a próxima